Quando a gente terminou Nossa história de amor E eu sofri demais E eu sofri demais Mas o tempo foi passando Aos poucos fui te superando Até superei Enfim te superei Mas só pude ver com outro lado Pensei que já tinha te superado Eu chorei Eu não te superei Eu não te superei Eu não te esqueci Eu não te esqueci E quando vou dormir Imagino ter você aqui Na minha cama Falando que me ama Será que eu tô ficando louca Ou ainda tô apaixonada Mas eu sei que entre nós Já não existe mais nada Te pedi que eu ficasse Que eu lutasse Mas você não quis Mesmo sabendo que está Em outros braços Meu coração te diz Seja feliz E quando vou dormir Imagino ter você aqui Na minha cama Imagino ter você aqui Na minha cama Falando que me ama Será que eu tô ficando louca Ou ainda tô apaixonada Mas eu sei que eu tô apaixonada Mas eu sei que entre nós Já não existe mais nada Te pedi que eu ficasse Que eu lutasse Mas você não quis Mesmo sabendo que está Em outros braços Meu coração te diz Seja feliz 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 Seja feliz